Olha só a situação, a placa de pare mais uma vez foi ignorada e o resultado disso, um acidente. Quem estava conduzindo um outro veículo que acabou evadindo-se aqui do local, bateu fortemente contra aquele veículo HB20. Olha só a situação, bateu fortemente ali na parte ali do eixo dianteiro, quebrou ali a parte ali do eixo e o prejuízo aí para o proprietário. O senhor Antônio de Jesus falou à nossa equipe de reportagem que assim que aconteceu o fato, ele procurou logo buscar informações do paradeiro da pessoa que tinha causado o acidente. Isso porque quem provocou o acidente, evadiu-se aqui do local, não parou, não procurou prestar nenhum tipo de informações, até porque neste caso específico ficou muito claro danos materiais, já que não houve ninguém ferido. O senhor Antônio de Jesus falou à nossa equipe de reportagem aí da situação momentos antes do acidente. Segundo ele, subia aqui pela Avenida das Araras e ao chegar aqui no referido cruzamento, com a rua Embaúbas, ele imaginou que ela fosse respeitar a placa de pare. O que eu lembro é que eu estava vindo na minha mão aqui e estava vindo até devagar e ela estava vindo dali. Eu vi ela vindo, só que eu achei que ela ia parar, mas ela não parou. Do retinho que ela bateu, ela só acelerou e foi embora. Infelizmente, só vi que o carro era um prisma branco. Inclusive ali tem uma placa de pare. Tem uma placa de pare, mas ela não obedeceu. Eu não parei que eu estava vindo na mão certa e eu achei que ela ia parar. E ela não parou. E ela não estava vindo tão correndo e eu achei que ela ia parar. E eu vindo devagarzinho, estava indo para o trabalho, só vi a hora da pancada que bateu, achei que ela ia parar e ela já vazou, foi embora. Inclusive, a informação que o senhor tentou localizar ela, foi? Tentei localizar ela, mas localizei a casa dela, mas só que não vi o carro lá de frente, né? Ela escondeu o carro. A menina que seguiu ela, teve uma menina que seguiu ela, aí localizou a casa dela. Naquela hora que ela entrou, ela estava até com a criança dentro do carro. Ela estava com a criancinha junto com ela. Aí na hora que localizou ela, ela entrou com o carro para dentro e a criança escondeu o carro lá dentro. Felizmente, apenas danos materiais, porque se tivesse alguém ali e a pancada pegasse mais no rumo da porta, teria machucado. É, menos mal, né? Menos foi só danos materiais. Aí vamos ver o que vai acontecer, esperando a polícia chegar para a gente ver, fazer a ocorrência, né? O veículo do senhor tem seguro, além do vosso bolso? Não, só do bolso mesmo. E aí o bolso está até rasgado. Então, nessa hora, mais do que nunca, se faz necessário localizar aí quem provocou o acidente. Com certeza, né? Puxar em alguma câmera que vai ver aí, vai ver quem foi que provocou o acidente ou não, né? Tem uma câmera bem aí, vai ver quem provocou ou não. Ela estava vindo lá e ela não parou. O senhor ficou indignado com essa situação, né? Além do prejuízo, a falta de consideração. É, tivesse mesmo parado, para dar satisfação, para conversar, né? Não, ela já, do retinho que bateu, foi a mesma coisa dela ter batido em uma tola de pau, que nem ter um cachorro você vai, não faz desse jeito. Ela bateu e felizmente foi embora. Ela ou ele, nem vi quem que era. Só sei que o carro era um prisma branco. E disse que era uma mulher que estava até com a criança dentro do carro.